A pergunta de hoje é, o que significa dizer que Deus é amor? Antes de responder a pergunta de hoje, não se esqueça, claro, de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. Acione também o sininho. Siga também nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá para a resposta de hoje. Primeiramente, vamos observar como a palavra de Deus descreve amor. E então veremos algumas maneiras de como isto se aplica a Deus. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, declara, O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esta é a declaração de Deus para o amor. Isto é como Ele é e os cristãos devem fazer disto sua meta, mesmo que sempre em processo. A maior expressão de amor de Deus encontramos em João 3, 16 e Romanos 5, 8. Lá diz, Nesses versos podemos ver que o maior desejo de Deus é que nos juntemos a Ele em seu lar eterno, o céu. Ele tornou isto possível pagando o preço por nossos pecados. Ele nos ama por sua própria escolha, um ato de sua própria vontade. O amor também perdoa. 1 João 9 diz, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus que é a expressão perfeita do amor não se impõe a ninguém. Os que vêm a Ele fazem em resposta ao seu amor. Ele demonstra bondade a todos. Jesus andou espalhando bem a todos, sem favoritismos. Jesus não desejou que pertencia a outros, viveu uma vida humilde e sem reclamações. Ele sempre esteve e está cuidando dos interesses de outros. Jesus não se vangloriou de quem Ele era em carne, mas poderia ter demonstrado força a qualquer um com quem teve contato. Deus não impõe a obediência. Deus não exigiu a obediência do seu filho, mas ao invés disso, Jesus voluntariamente obedeceu ao seu Pai nos céus. Esta pequena descrição do amor revela uma vida sem interesses centrados em si mesmo, em contraste com a vida egoísta do homem natural. De forma surpreendente, Deus, através do Espírito Santo, deu a capacidade de amar como Ele ama aqueles que recebem seu Filho Jesus como seu Salvador pessoal. Que desafio e grande privilégio a todos nós. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.